E aí galerinha, beleza? Tô vindo daquela mata com lá, ó Tô vindo da com lá Peguei já mais ou menos aí um quilômetro de caminhada de pé E agora eu vou entrar nessa mata aqui, ó Vou caçar um ponto Ver se eu consigo colocar a câmera aí em um ponto estratégico E vou ver se eu consigo filmar uma jaó aí A última vez que eu passei aqui perto, escutei elas cantando Vou colocar a caixinha aí e vou ver se elas vêm Se ela vier eu vou tentar filmar Mas de qualquer forma eu vou caçar um ponto aí dentro dessa mata aí, ó E vou tentar colocar a câmera aí Se eu achar um ponto que seja agradável eu vou deixar a câmera aí uns 3, 4 dias Depois eu volto pra gente ver o que foi que deu Bora lá E aí Se inscreva no canal. É isso aí galera. Saindo agora da mata. Achei um ponto que eu acho que vai dar para filmar algum bicho passando. Fica embaixo de um pé de marfim. Deixei a câmera instalada lá. Hoje é quarta-feira. Domingo, sábado ou domingo eu volto aí para buscar a câmera aí. Ver se passou algum bicho por ela. Vou ter a caixinha para filmar aí. Vamos ver se eu consegui filmar já. Ela respondeu até bem pertinho de mim. Mas não encostou a ponto que desse para me filmar. Eu até tentei filmar ainda, mas não dava para ver ela. É isso aí. É só aguardar agora para a gente ver o que vai sair aí nas imagens da câmera. Essa daqui para sábado ou domingo no máximo. Eu vou estar indo olhar essa câmera aí. Se tiver registrado algum animal aí, a gente posta aí no canal. Até logo. Eu vou estar indo.